O que é um pneu Run Flat? Bem resumido, bem por cima. Pneu Run Flat é basicamente um pneu com a lateral, é bem reforçado. Esse aqui é o Michelin Run Flat, um dos modelos deles. Como você pode ver a lateral dele, se eu tento puxar o meu dedo para dentro, você pode ver que não acontece nada, porque a parede é muito rígida. Então, esse pneu, como qualquer pneu, você enche de ar. Mas não se está rodando e de repente o furo ou o pneu rasga. Mesmo que tudo o ar saia fora, você pode continuar rodando, porque a lateral é tão reforçada e dura que ele não sustenta o peso do carro. Então, o pneu Run Flat, geralmente, você pode rodar entre 80 e 100 km, tranquilo, até chegar na próxima loja ou autocentro, onde você pode trocar o pneu. O único problema é que é difícil arrumar esse pneu. Ou seja, se você usou, ele rasgou, furou o que seja, é difícil arrumar ele. Então, basicamente, é para um uso. Outra coisa também é que um pneu Run Flat não é muito confortável, obviamente, porque a lateral é tão reforçada e é um pneu mais duro. Outra coisa que eu posso te falar é que, geralmente, é um pneu bem mais caro. Então, basicamente, é isso. É um pneu que, mesmo que furar, você pode continuar rodando, porque a lateral dele é bem reforçada, é muito dura. É bem isso. Obrigado. Obrigado.